Enquanto cumpre pena de 30 anos na prisão de São Luís Obispo, na Califórnia, condenado por estupro, Dani Masterson se depara com a dura realidade da vida na cadeia e do abandono por parte de familiares e amigos, enquanto sua ex-esposa, Biju Phillips, seguiu em frente, aproveitando a vida ao máximo sem ele. O ator já soube que a ex-mãe de sua única filha está saindo com o milionário empresário Jamie Mazur, e segundo fontes da revista Star, Dani está deprimido e arrasado com a situação. Se sente quebrado e abandonado por aqueles que eram próximos, recebendo poucas visitas e sofrendo com o impacto na sua saúde mental, disse uma fonte, acrescentando que até as ligações telefônicas com a filha foram diminuídas. Embora Biju tenha apoiado Masterson durante seus julgamentos por acusações de estupro, fontes sugerem que sua motivação era apaziguar a Igreja da Cientologia, da qual ambos faziam parte. Após a condenação, ela rapidamente pediu o divórcio. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo ator, relatos indicam que ele tem acesso a algumas regalias na prisão. Em certos dias, ele pode sair para tomar sol e ar fresco, além de praticar esportes como piclebal e basquete. Depois da notícia de que Phillips não tinha planos de se separar do marido Dani Masterson, condenado a 30 anos de prisão por estupro, a revista US Weekly confirmou que ela pediu o divórcio do ex-ator Didette, 70S Show, menos de um mês após sua condenação. A atriz que divide a filha Fianna, de 10 anos, com Masterson entrou com a papelada para terminar o casamento, em 18 de setembro do ano passado. Em entrevista ao site TMZ, seu advogado Lawson Paluch confirmou a notícia inesperada. Phillips decidiu pedir o divórcio de seu marido durante este período infeliz. Sua prioridade continua sendo sua filha. Este período tem sido inimaginavelmente difícil para o casamento e a família. O Sr. Masterson sempre esteve ao lado da Sra. Phillips durante os momentos mais difíceis em sua vida. A Sra. Phillips reconhece que o Sr. Masterson é um pai maravilhoso para sua filha, disse ele. A decisão de Phillips ocorre depois que Masterson foi considerado culpado de duas acusações de estupro, forçado por incidentes no início dos anos 2000. 트�emnia O Sr. A Sra. A Sra. Obrigado.